Estudar, se formar, entrar para o mercado de trabalho. Este é o sonho de todo jovem, mas sempre fica aquela dúvida no ar. Como conseguir um estágio? Como conseguir uma vaga de emprego? De que forma fazer toda essa ponte? Para isso, existe o IEL Goiás, há mais de 50 anos, oferecendo oportunidade para tantos jovens. Só no ano passado, foram mais de 20 mil. A Tarsiana é gerente do IEL e vai explicar melhor para a gente como funciona. O IEL, Tarsiana, é um braço do sistema FIEG, né? E faz essa ponte, dá oportunidade para tantos estudantes, tantos jovens. Isso mesmo. Nossa intenção é inserir esses estudantes, seja ele do ensino médio, técnico ou superior, no campo de estágio, no mercado de trabalho. Principalmente aqueles que não têm experiência profissional. Então, o IEL vem oportunizar, abrindo essas importantes vagas, trazendo para ele essa experiência, inserindo no mercado de trabalho, orientando ele como é que ele pode se destacar e, às vezes, até ser contratado. O Matheus é estudante de administração, já se forma esse ano, já está no finalzinho do curso. E ele entrou aqui como estagiário, em janeiro deste ano. Ou seja, está há alguns meses atendendo outros estudantes que estão em busca de uma vaga de estágio. Para você, qual a importância dessa função que você está exercendo aqui? Primeiramente, exercer a prática da teoria do que eu já estudo, viver o dia a dia e encaminhar também os alunos. Além de ser estagiário, eu consigo ver o aluno e a empresa trabalhar agregando os dois dentro do processo seletivo. O Matheus segue no sonho de ser efetivado. Enquanto isso, a Samara recebeu uma boa notícia esse mês. Entrou como estagiária. E que notícia foi essa, Samara? Diretamente do meu estágio, eu já iniciei como efetivada. Começou aqui como estagiária quando? Eu comecei em agosto do ano passado. E estava já finalizando o processo de estágio, o período, né? Sim, sim. Faltavam uns dois meses para finalizar. Como é que você recebeu essa notícia tão maravilhosa? Ah, eu fiquei bastante feliz. Inclusive, foi um processo interno aqui do IEL mesmo. Eu era estagiária aqui, só que em outro departamento. Eu participei do processo seletivo e logo recebi a notícia de que tinha sido aprovado. E o que o aluno aprende em sala de aula? Ele vem colocar em prática nas empresas parceiras do IEL. Nós estamos agora na Plenem, que é uma dessas parceiras já há três anos. O Marcelo Aquino é o sócio-diretor da empresa, do Grupo Plenem. E vai falar para a gente da importância, Marcelo, de receber um estudante vindo do IEL e ter a oportunidade de trabalhar junto com esse jovem e dar a ele essa chance de construir uma carreira. Nosso objetivo com o programa de talentos aqui da Plenem, em parceria com o IEL, é justamente conectar esses alunos, esses futuros profissionais ao nosso ambiente aqui de trabalho, para que eles possam aprender coisas na prática. E aí, a partir dessa experiência, ele tem tudo para ingressar nessa carreira, nesse programa nosso, e aí obter e atingir novos cargos dentro da organização. Quando os estudantes são encaminhados do IEL para as empresas, eles passam por um processo seletivo. E é o departamento de RH quem cuida de tudo isso. O Dadoson Moraes é o diretor de RH aqui da Plenem e vai explicar para a gente como é que funciona esse processo, Dadoson. Então, nós colocamos sempre a vaga no IEL, que disponibiliza alguns candidatos que passam para a área de recursos humanos, área de seleção e recrutamento. Entra em contato com essas pessoas, a gente faz uma rodada com eles, faz uma entrevista de potencial. Na verdade, a gente não busca parte técnica ainda, porque são estudantes. E aí sim, nós apresentamos para os gerentes das áreas que serão os mentores do programa. Melhor do que falar é mostrar quem realmente conseguiu agarrar a oportunidade. A Maria Eduarda é estudante de Ciências Contábeis. Está no sexto período. Quando estava no segundo, conseguiu uma vaga de estágio aqui na Plenem através do IEL, certo? Certo. E aí, seis meses depois, terminou o programa de estágio. O que aconteceu com você? Após o meu período de seis meses de estágio, eu fui contratada como auxiliar de auditoria. Logo, alguns meses depois, fui promovida como assistente de auditoria. Quer dizer, foi tudo muito rápido, né? Terminou o seu período de estágio, já foi contratada. Em menos de um ano, já foi promovida. Isso, exatamente. O que o IEL significa para você, através desse programa que te trouxe até aqui e hoje te dá uma oportunidade, a sua profissão. É o sonho de todo estudante já conseguir um emprego ainda durante a faculdade. Foi quase um divisor de águas, porque foi meu primeiro serviço, meu primeiro contato de fato com a contabilidade fora da faculdade, né? Então, tudo que eu tenho até hoje conhecimento foi através desse programa. E hoje, o que a gente tem observado é que as empresas têm visto no programa de estágio uma forma de contratar um estudante, desenvolver e reter futuros profissionais qualificados, que tem sido uma dificuldade hoje no mercado em achar profissionais qualificados. O IEL faz essa ponte entre empresa, instituição de ensino e aluno, oferecendo oportunidades. A própria Tarsiana é prova disso. Começou como estagiária através do IEL, né? Isso mesmo. Entrei no IEL como estagiária alguns anos atrás e essa experiência tem sido muito importante. E nós temos visto no tempo quanto é valoroso você dar oportunidade para quem não tem experiência, que é o estudante, e as empresas quando enxergam valor num programa tão rico desse, que é social também e que ingressa esses estudantes. É oportunidade, é o IEL abrindo portas para estudantes, empresas e instituições de ensino. Ficou interessado? Acesse o site www.iel.com.br www.iel.com.br Legenda Adriana Zanotto